Se não pipocar não vale a pena Pensa num brinquedo Simples, tranquilo Não dá problema Salve rapaziada Começando mais um vídeo por aqui Com meu parceirão Vitorino E aí galera Um dos presidentes aqui da 316 Galera que tá aqui no meu coração essa rapaziada E a gente veio aqui mostrar Golf pra caramba Pra vocês aí Sei nem mais como é que tá o áudio rapaziada Começou pipoca grave ali Deve tá, enfim Tem um golpizão que partilha ali aqui no meio Vou mostrar esse golpão pra vocês E aí rapaziada Vem que vem Pra conhecer no canal aí Se inscreva, deixa aquele like pra gente Falou, até mais Olha só esse golpão que show Mano, como é que foi fazer esse projeto aí Como é que foi essa loucura Da onde nasceu Como é que foi o negócio aí Cara, isso aí foi um projetinho Meio mesmo, básico assim Meio da DM que é o meu sócio Amigo mesmo E aí a gente pegou do nada assim Embora fazer uma traseira Colocar uma churrasqueira A ideia é fazer uma churrasqueira aqui dentro Ah, então aqui tem as paradas de ir pro encontro A sacarina É, tem, é, é Pra ser fixo mesmo a churrasqueira O lavador É, geladeira do Rio Esse negócio, né Só que no dia a dia mesmo aí A loja que patrocina a gente Faliu Então aí o custo pra fazer Fica muito caro Então a gente decidiu só Fazer a traseira mesmo Colocar as coisas dentro E levar pro encontro Que louco, mano Funciona tudinho Normal, metade de um carro Vai colocar as rodas, a lanternas Vai colocar tudo Vai ficar tudo a mesma, né Exatamente Obviamente Tudo funcionando perfeitamente E aqui como você falou Você ia fazer tudo fixo, né É, vamos colocar agora A gente vai colocar uma só de madeira Colocar uma bateria A central do alarme, né Pra ficar os idógenais Tudo certo Como se fosse um lacraseiro mesmo Funcional mesmo Perfeito, né Pra tudo funcional aqui, né É Por enquanto tá funcionando normal Assim Bota os fé Olha só, rapaziada Ficou show, hein GolfBSB Segue lá Tem Insta, né Tem tudo, né Tem no Instagram Segue lá, rapaziada GolfBoraBSB Projetinho da Golfeira Com certeza vocês não viram Um desse aqui Bem difícil Bom, e aqui agora Tá a caranga, né É, a roda do R32 Retrovisou R32 Aí sim Terna aqui pra vocês Show demais, rapaziada Aí A galera tá chegando mais ainda Valeu, meu irmão Projeto já usado Tamo junto Valora Olha o safadinho aqui, ó Aí sim, ó Se não pipocar Não vale a pena Tá encostado aqui, ó Aí sim, mano Aí, ó Aí, ó A gente gosta quanto é pipoca Afinal de contas Tem que honrar isso aqui no nome, rapaziada É BSB Turbo, é Aí, ó Aí sim Como é que é seu nome, parceirão? Cláudio Cláudio Carulho, derrapa Bota de lado Aí sim Aqui é brincadeira Divertida demais, né, irmão? Não tem como, né? Aqui parou por aí Ou ainda pensa em dar mais uma catucadazinha de leve? Então, um projetinho aí É só pra andar na rua Toda legalizada Toda legalizadazinha É, mas é o que vale, né? Não tem jeito É melhor É melhor assim Linda, linda, linda Órbit Como deve ser Ó a interna, ó 450 450 Gerenciando ali Virouzinho lindo Irmadinha Interaça, né, rapaziada? Olha só Entendeu aí E é isso Receita do sucesso Demais, né? Tem jeito Show demais, irmão Valeu aí Vamos lá Can land your own brand And damn I feel like no one Takes accountability They want the credibility Convincingly unwilling To put in the fucking hours It takes to get some power Don't be fucking sour Take a cold shower Scream until you're louder Work until you're prouder And fuck all the doubters They're just fucking downers I swear to God They all let me down I always fought Just to wear the crown I'm pissed off At these fucking clowns Who were all taught They deserve an ounce It's only worth it If you work for it It's only worth it If you work for it I won't stop Till they hear me now I won't stop Till I wear the crown E a gente tá falando aqui De um carro 2003 18 anos Caraca É, aqui foi É, Audi, né, velho? Não precisa falar mais nada Como eu tava falando pra vocês, rapaziada Não sei se gravou Não sei se gravou Vi aqui Essa traseira Traseira desse carro Pra mim É uma das mais bonitas que tem Essa traseira arredondada aqui, ó É muito top Show demais E ali, a turbina que você tá A turbina que você tem nele É original, né? Não trocou não, né? Não, não Que aí vai pra cidade 3, né Se eu trocar a turbina Mas eu não quero mexer Porque, o que acontece? Costuma quebrar muito o carro Quando você faz cidade 3 O cidade 2 já tá legalzinho Já tá forte Assim, até que Se eu botasse um câmbio de Passat Manual nele Dá pra ganhar mais performance Mas como eu gosto do carro Assim, o conforto do carro No trânsito O carro automático é outro nível E é um câmbio que dá trabalho Esse aqui é top, rapaziada Vem curtir o encontro Que tu falou Pisa mais Pisa mais Pisa mais Falta mais um pouquinho aí Pra hora que eu ligue a câmera Tu paro de pisar, meu amigo É só dois Pensa num golfezão massa Paga sapo Bonito, né Vou deixar no final o link No vídeo que a gente fez Com esse golfezão Vocês darem a curtida, beleza? Dá uma olhada lá Esse golfezão é top É isso aí Turbão Turbão que tá na veia Não tem jeito, né Turbão aqui Nossa Pense no brinquedo, mano Tá vendo? É disso que eu tô falando Pensa no brinquedo Turbão que é louco Esse corre, hein? Esse corre, eu sei Esse aqui eu sei Corre bem Mas sabe qual é o legal disso aqui? Não é nem correr Não, sabe o que é? Colocar esse carro de lado Derrapar com esse carro Derrapar é que é legal Vou falar uma coisa Pode, vale Vale Tá entregando pra todo mundo aqui, hein, rapaziada Ele meteu o carro na lateral Rapaziada aí, ó Tá vendo? Tá entregando Principalmente Quando tá chovendo Abuse sem moderação A galera já sabe Eu não falo isso, né, de hoje Eu me amarro em carro antigo Vocês sabem disso Cara, velho Mas esse Opala Que tá apagando um sapo Violento Bicho, onde você arrumou esse Opala? Pelo amor de Deus E o que você põe? Esse Opala veio agora Tem pouco tempo Tá doido, mano Chegado meu, pegou ele E ficou guardado Tava guardado, na verdade, né Esse Opala Era de um espírito lá Sobradinho Tá lindo, mano Tá lindo Só que ele não tinha essa configuração de rota Ah, as rodas você... Ah, só Não foi eu que troquei, não Foi eu que trocou as rodas Trocou o volante Ele deu uma levantada, né E aí, bacana Vou mostrar aqui pra vocês verem, rapaziada Se liga, se liga Olha só Olha só As rodas que o bicho falou, né Trocou as rodinhas Aí o interior ali foi só o volante, né Só o volante Olha lá Se liga Trocou ali o volante, ó Olha esse interior, rapaziada Olha esse interior Caraca Mas esse Opala aqui O bicho tá impecável Olha só É o Stala, é o Stala Olha só Tá lindo, lindo, lindo Esse Opala Opala sério Novinho, cara Dá gosto, hein Esse biazinho aqui Olha lá Dá gosto, rapaziada Carro bem cuidado É isso aqui que vocês estão vendo, né O carro tá impecável Olha só Novinho o carro Impecável Novinho, novinho, olha aí Eu rodei aqui E voltei aqui só pra ver Vai ter um desse aqui Vai ficar em silêncio guardado? Não dá, pô É pisando e andar, pô Isso é o Sormante sem sininho Eu já tive só 18, 18, sem sininho E duas carras, mano, cara Também só põe em silêncio Baverinha eu tive um 4, um 6, um 8 Deu que quando eu tinha aí Desce pro molequinho aqui Eu só põe em silêncio Isso, mano Show demais, né, rapaziada O Palão é o Palão Não adianta É a paixão da galera Rapaziada, é o momento Mais importante aqui Da galera do 316 Quando a rapaziada Me une aqui Pra compartilhar Uma palavra, saca? Uma palavra de Deus aí pra galera E como cristão também Que sou Quantas vidas aqui Não são fortalecidas, né E nesses tempos difíceis Que a gente tá vivendo Acho que a galera Manda muito bem De pregar o evangelho Boa tarde, galera Meu nome é Daniel Dia 18 de dezembro A gente tava subindo pra Carangola Minas Gerais Mil e cem quilômetros daqui E eu tava numa Doblô Com cinco Com mais quatro pessoas O Deide tava com Numa Ranger Né, 2008 Que era a Ranger que vinha aqui pros encontros Tinha acabado de arrumar o carro dele Colocou aquelas luzes americanas Colocou os capamentos que ele queria Arrumou do jeito que ele queria E a gente subindo Né, pra Carangola A minha esposa tava no carro dele Porque o meu carro tava com meu pai Minha mãe Minha irmã e meu cunhado Então Eram cinco pessoas em cada carro A gente subindo Depois de Belo Horizonte A gente sofreu um acidente Com a carreta Com a carreta Ela O cara dormiu Invadiu a nossa faixa Pegou Doblou na metade Eu dei um 360 Né Essa Tinha uma Outra carreta baú Do nosso lado Ela bateu nessa carreta baú É E pegou de frente Na caminhonete Né Nessa batida A gente perdeu O David Perdeu a Bárbara Né É E a Ellen Né Minha esposa E o Caio Que é nosso membro também Eles sobreviveram Né Eu fiquei A gente ficou O Caio ficou em torno de 40 dias Lá em BH Porque a gente não poderia vir pra cá A gente vai na cirurgia Antes da gente ter um acompanhamento Minha esposa Ela ficou seis dias em coma Eu cheguei lá Eu encontrei Meus dois melhores amigos Minha esposa O Caio e a Ellen Naquela situação bem triste Que alguns viram Passaram Na maioria dos jornais Passaram esse acidente E Em tudo isso Né Que eu vivi As pessoas não conseguiam entender A paz e a tranquilidade Que eu sentia no meu coração Porque no momento que eu vi Meus amigos mortos No primeiro momento A gente Cara Por que eu dei minha barra Deus por que você fez isso Né Mas em momento algum Eu tive esse pensamento Porque Deus colocou no meu coração Que eles estavam com ele No momento que eu vi o Caio vivo E minha esposa viva Eu coloquei a mão em cima Da caminhonete Caminhonete ficou um bagaço Depois se você quiser procurar Acidente 381 no dia 18 Tem um monte de sites Que tem as fotos Caminhonete ficou um bagaço Sobrou nada da caminhonete Coloquei minha mão em cima Do teto E chorando Cara Em lágrimas Eu falei Cara Deus Que seja feita a sua vontade Porque eu não tenho forças Para lidar com a situação Seja feita a sua vontade Porque eu não tenho a capacidade física De ajudar eles dois E Deus Preservou a vida dos dois Deus restaurou a vida dos dois hoje O Caio está vindo de Goiânia Para Brasília Já está se recuperando Minha esposa está em casa Se recuperando Ela quebrou a bacia E Para quem viu Como ficou a caminhonete Fala que ninguém sobreviveu Mas para Deus Não existe impossível Ele tem um propósito Em todas as coisas E talvez ele tenha um propósito Na sua vida Só basta você Que está disposto A viver esse propósito Amém? Amém Música Música Legenda Adriana Zanotto